Temos que seguir a luz verde. Mas as flores estão no caminho. Talvez a gente possa pensar diferente de novo e passar por cima das flores. Isso mais! Mas como atravessamos? Tenho uma ideia. Espantalho, dá pra fazer uma corda de feno? Entendido. E Dee, consegue atirar outra pedra? Claro! Consegue jogar naquela árvore lá longe? Que ótima mira, Dee! Temos uma tirolesa. Vamos deslizar. Ótima ideia, lata. Em três, dois, um! Isso que é uma atima!